Já está à venda as fichas de pizzas do Colégio Estadual Antônio de Castro Alves em Capitão Leone das Marques. A ação tem o objetivo de arrecadar fundos para a reforma do colégio, adequação da rampa da escola com acessibilidade. Serão três sabores, frango com catupiry, calabresa e mista. O valor de cada pizza é de R$ 25,00. O ponto para a retirada das pizzas será no portão do colégio na Rua Belém, das 8h30 da manhã até as 11h30 da manhã deste sábado, dia 23 de outubro. A vice-diretora do Colégio Estadual Antônio de Castro Alves, Noeli Rost, fala sobre o objetivo da venda dessas pizzas e pede para a população escolar que puder ajudar a escola. Nós vamos ter a reforma, a escola Castro Alves, já foi feita uma reforma há três anos atrás, deu alguns problemas e a gente está retomando tudo e isso o Estado vai assumir. O telhado da escola, algumas coisas mais que estão pendentes aí, o Estado vai refazer essa reforma. Porém, nós não temos aqui no Castro Alves uma acessibilidade adequada para os nossos alunos portadores de algum problema físico, cadeirantes. Nós não temos acesso, na verdade, nós temos cinco, seis entradas na escola, mas você não sabe onde que é a frente da escola, onde que é o portal de entrada para você chegar até a secretaria da escola. Tem já improvisado pelos governos anteriores, pelos diretores anteriores, feito alguma melhoria, mas não uma acessibilidade conforme manda os padrões de qualidade da engenharia. Então, junto com a PMF do Colégio Antônio de Castro Alves, nós estamos tentando, paralelo à reforma da escola, fazer um trabalho com a PMF para fazer esse acesso, essa acessibilidade com o portão de entrada aqui da escola. Então, nós queremos ampliar, alargar mais, com menos queda, para poder subir um cadeirante, alguém com bastão para subir, pessoas com mais idade, porque é bem perigoso ali, até os professores, funcionários, às vezes derraparem ali e poder se machucar na entrada da escola. Então, esse é o objetivo principal, nós fazermos com que a gente possa melhorar essa acessibilidade na escola. A gente distribuiu para todos os professores, bloquinhos, todos os funcionários, então todos estão colaborando na venda. Nós temos uma meta de ultrapassar 400 pizza, essa é a nossa meta, nós precisamos disso. A gente tem uma verba que vem através do PDDL para a escola, mas essa verba é mínima, ela não é o suficiente, então nós queremos ampliar essa verba, acrescentar com essa venda de pizza, que daí nós vamos estar entregando no dia 23 de outubro, nós vamos ter a retirada aqui daí, então nós também passamos nas salas de aula ontem com os alunos. Todos os alunos levaram por família uma venda, uma pizza. Se a gente tiver, a gente sabe, nesse momento da pandemia e tudo, as famílias estão com bastante dificuldade, aqueles que não podem comprar a pizza, tudo bem, não tem problema, mas que levem, de repente vendem para o vizinho, para o tio, para a tia, para o avô, para a avó, que venda, estenda esse bilhetinho da pizza para uma outra pessoa, para a gente conseguir recolher esse dinheiro para fazer esse trabalho. Então, a pizza é R$ 25,00 a pizza, nós temos três sabores de pizza, é o frango com catupiry, calabresa e mista. Então, o aluno leva para casa, você consegue vender na família e você não consegue trazer volta. Já fizemos esse trabalho em todas as turmas, manhã, tarde e noite. E, além dos funcionários, a diretoria da PMF, todos estão com bloquinhos. Então, assim, sociedade, o que nós estamos conclamando vocês? Principalmente vocês que têm filhos aqui, netos estudando na escola, é uma melhoria para a qualidade de vida dos nossos alunos, dos nossos funcionários, professores. Então, cada gestor que passa pela escola deixa sua contribuição. Nós, nesse momento, achamos com urgência, uma necessidade, não é nem o querer fazer. É uma necessidade, nesse momento, de a gente estar ampliando, então, esse espaço, essa acessibilidade à escola. R$ 25,00 a pizza, escolhe o sabor, vem no dia 23, no Castro Alves. A retirada vai ser pelo Portão dos Fundos, onde os alunos, onde tem o ponto de ônibus, na Rua Belém, que é ali que os alunos entram e saem da escola. Nós vamos estar, então, na cozinha da escola, entregando as pizzas a partir das 8h30 até as 11h30 da manhã. E a gente conta assiduamente com a sociedade, com toda a comunidade, independente se ter filho na escola ou não, você pai, você mãe, você avô, avó, que já estudou nesse estabelecimento de ensino, venha colaborar conosco, porque essa melhoria vai ser em benefício de todos. Com informações para o Jornal da Interativa, repórter Gabriel Quivedo.